Em outubro do ano passado, o militar identificado como Soldado Cruz foi baleado ao tentar impedir um assalto numa farmácia na Zona Leste. No último sábado, o militar Guido Araújo foi morto ao sair de um supermercado na Vila Maria. Na última terça-feira, foi a vez do agente de polícia civil Sebastião Nascimento ser ferido à bala após um assalto na Zona Sul. A maioria desses casos aconteceu quando o policial estava no exercício da profissão dele, mas são cada vez mais frequentes as ocorrências registradas quando o policial está exercendo uma atividade paralela durante a folga em sua escala normal de trabalho. O conhecido bico é justificado pelos policiais como uma forma de complementar a renda mensal, só que esta prática divide opiniões nas duas corporações. O Estatuto da Polícia Militar diz que o exercício da função policial exige exclusividade, mas não há dispositivo legal que proíba o bico. Segundo o presidente da Associação Beneficente dos Cabos e Soldados, 40% do efetivo da PM do Piauí tem atividade paralela. Porque a Polícia Militar até hoje, ela paga uma operação planejada no valor de R$ 25,00 e se eu for trabalhar lá fora, eu recebo na hora R$ 50,00, R$ 60,00, até R$ 70,00. Já o Sindicato dos Policiais Civis do Piauí é contra. O agente e o escrivão de polícia, à base da carreira da Polícia Civil, recebem, bruto, em início de carreira, R$ 2.600,00. E como o bico, na maioria dos casos, é de segurança ou vigilante, o risco é dobrado. O bandido está constantemente fugindo da polícia e o bandido, sabendo que o policial, na folga dele, está exercendo uma outra atividade, com certeza esse policial estará incorrendo duas vezes no mesmo período.